Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Plantas Daninhas do Agro. E o tema de hoje é para falarmos sobre a diferença entre um herbicida seletivo e um herbicida não seletivo. Então, se você gosta das aulas aqui do canal, aproveita para curtir, para compartilhar com os amigos. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Para não perder nenhuma notificação de aula nova. Então, pessoal, vocês já devem ter se perguntado ou visto esses termos. O que é um herbicida seletivo? O que é um herbicida não seletivo? Então, pessoal, a seletividade de herbicidas vai ser a base para que a gente tenha uma eficácia, um sucesso no controle das plantas daninhas. Certo? Então, é uma medida, a seletividade é considerada, ali coloquei para vocês, uma medida da resposta diferencial de diversas espécies de plantas a um determinado herbicida. Então, isso é conhecido como tolerância dessas espécies. Então, lembra, quem vai ser seletivo ou não seletivo é o herbicida. Já as plantas, elas vão ser ali ou tolerantes ou suscetíveis a esse produto, ou resistentes, como a planta daninha é resistente. Então, a seletividade é uma característica, então, quem é seletivo é o herbicida. Bom, então, é por causa ali da seletividade, pessoal, que as plantas daninhas podem ser controladas, ali como vocês podem ver, né? E a cultura, não. Certo? Então, o herbicida, ou a mistura de herbicidas, ela é útil quando ela faz o quê? Quando ela controla as plantas daninhas, sem prejudicar ali a nossa cultura. Então, ela deve ter um nível ali aceitável de injúrias, né? Para que não ocorra a perda de rendimento. Então, um herbicida seletivo, ele vai controlar as plantas daninhas, sem prejudicar a nossa cultura. Bom, aqui eu coloquei, então, para vocês que um herbicida seletivo para uma cultura específica, dentro ali de certos limites, né? Então, o que a gente tem? Uma interação ali de vários fatores, como vocês podem ver na figura. Então, a seletividade, ela é uma interação ali entre a planta, o herbicida, o ambiente. Então, nós temos ali diversas maneiras de um herbicida ser seletivo para a cultura, né? Então, a tolerância ali de uma cultura a um herbicida, geralmente é o quê? É uma combinação de dois ou mais mecanismos de seletividade. Então, quanto maior for essa diferença entre a tolerância da cultura e da planta daninha, mais seguro vai ser aquela aplicação, porque mais seletivo vai ser aquele herbicida. Então, é por isso, é com base nisso ali que a gente pode classificar, ou seja, dividir esses herbicidas em não seletivos e seletivos, tá? Numa outra aula, a gente já viu o triângulo da seletividade. Eu já falei para vocês, tem aula aqui no canal, mas ali a gente vai falar também novamente nas próximas aulas um pouquinho. Mas, se você não viu, procura essa aula aqui que tem sobre o triângulo da seletividade. Então, retomando, quanto maior a diferença ali da tolerância ao herbicida entre a cultura e a planta daninha, maior vai ser a nossa segurança de aplicação. E o que é, então, um herbicida não seletivo, pessoal? Então, ali coloquei algumas características para vocês. São aqueles herbicidas que vão ali atuar, vão controlar tanto cultura quanto planta daninha. Então, são aqueles herbicidas que são recomendados como herbicidas dessecantes. Ou ainda aqueles herbicidas que só podem ser aplicados em aplicações dirigidas, sem entrar em contato com as folhas da cultura. Então, nós temos aí diquate, glifosato, enfim, alguns herbicidas aí que são usados como dessecantes ou ainda em jato dirigido. E aqui, pessoal, nós temos que fazer um parênteses, porque ali, através, ali por meio da biotecnologia, nós podemos transformar um herbicida que não é seletivo, em seletivo para aquela cultura. Um exemplo ali é o que? A soja transgênica tolerante ali ao glifosato. Então, o que acontece? Ela não morre com o glifosato, mas o glifosato é um herbicida não seletivo. Mas quando ali a gente tem a inserção do gene, nós temos ali o quê? Uma planta, uma cultura resistente, tolerante àquele herbicida. E aí, o herbicida passa a ser seletivo para ela. O que mais que nós temos, pessoal? Então, os não seletivos são aqueles que controlam tanto cultura, como planta daninha, a não ser que você esteja ali alguma técnica da biotecnologia. E os seletivos, pessoal? Os herbicidas seletivos, eles são aqueles que são mais tolerados por uma espécie, ou alguma variedade de planta, do que por outras. Então, dentro ali de determinadas condições, aquele herbicida é seletivo para aquela espécie, e não para outras, por exemplo. Então, tem aí exemplos de 2,4-D, na cana, atrazine no milho, fumeza feia no feijão. Então, o que acontece, pessoal? Uma coisa que a gente tem que deixar clara aqui, que é importante, que é aquela última frase ali. A seletividade é sempre relativa. Por quê? Porque ela depende do estágio de desenvolvimento da planta. Então, por exemplo, alguns herbicidas, eles são seletivos até determinado estágio da cultura. Se eu aplicar depois disso, ele pode, sim, perder a seletividade. Ele vai causar injúria, ou redução da produtividade. Então, por isso que depende do estágio de desenvolvimento daquela planta, daquela cultura. Depende de condições climáticas, depende do tipo de solo, da dose aplicada. Então, se eu aplicar mais do que a dose recomendada, a gente pode ter perda de seletividade. Se eu aplicar em condições ambientais inadequadas, temperaturas muito elevadas, umidade relativa muito baixa, eu também posso, sim, ter perda de seletividade, injúrias na cultura. Então, o tipo de solo, nós temos herbicidas aplicados ali no solo, como pré-emergentes, dentro de uma determinada dose, de acordo com a textura do solo e teor de matéria orgânica. Se eu aplicar mais do que o recomendado, isso ali pode, sim, prejudicar a minha cultura. E isso causa perda de seletividade. Então, por isso que a gente coloca que a seletividade é sempre relativa. Porque, sim, depende ali das condições edafoclimáticas. Então, nas próximas aulas, pessoal, a gente vai ver um pouco mais ali sobre como que um herbicida é seletivo para aquela cultura. Então, nós temos ali alguns tipos de seletividade que eu vou trazer para vocês aí nas próximas aulas. Então, pessoal, hoje era para nós vermos a diferença entre um herbicida seletivo e um herbicida não seletivo. E espero aí que vocês tenham gostado de mais essa aula. Aproveita para curtir e se inscrever no canal. Até mais e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!